Bem-vindos, alunos! Prestem atenção, porque vamos começar a aula de hoje contando uma historinha. Havia uma solitária senhora que vivia de forma simples numa pequena cidade de interior. Para ela, era uma rotina corriqueira colocar o lixo para fora de casa, bem como realizar outras tarefas domésticas. Um dia, entretanto, por algum motivo, até hoje não esclarecido, ela resolveu deixar o lixo por ali mesmo, dentro de casa, apenas pondo uma sacola, a qual amarrava bem. Com o passar do tempo, o lixo acumulado já formava uma enorme pilha, que praticamente ocupou todo um cômodo da casa, chegando a quase tocar o teto. Era mesmo uma situação intrigante. Certo dia, aquela montanha de lixo desabou por completo, bloqueando a única porta que dava acesso para as demais dependências da casa, e também para fora da mesma. O que se tornou um intransponível problema para aquela idosa de saúde frágil, que em poucos dias terminaria por morrer dentro do próprio quarto, ironicamente, bloqueada pelo lixo que ela mesma acumulou ao longo do tempo. E aí, já descobriu o que essa historinha que contamos tem a ensinar? Vamos ver se vocês estão atentos à aula. Escreva-nos e vamos ler o seu comentário através da iurdetv.com ou facebook.com barra Escola do Amor. Varrendo para baixo do tapete, esse é o nosso assunto de hoje, e eu quero, daqui a pouco, mostrar a você o resultado do trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas na vida sentimental. A direção, a orientação, o conselho, vários resultados, e dentro do possível, lendo o comentário. Não dá para ler de todos, mas nós vamos nos esforçar aqui para registrar o maior número possível. Apresentando aqui um casal, os nossos convidados hoje, o Vinícius e a Thaís. Quanto tempo juntos, Thaís? Três anos. Como é que está o casamento? Hoje bem, graças a Deus. Vocês se conheceram como? Conta um pouquinho da história de vocês, Vinícius. Ela me conheceu no meu local de trabalho, ela foi pedir uma informação, foi dada a informação, ela duvidou, perguntou de novo, eu falei, olha, é por ali. Ela foi. Se for mesmo de verdade, eu volto e como um salgado aqui em você, porque eu tenho uma lanchonete. Ela voltou, a gente começou a conversar e assim foi. Quer dizer que no trabalho, você foi tomar um lanche lá? Então, eu fui no meu destino, né, que eu tinha pedido para ele. Você tirou uma informação? É. Fui perguntar como era a última lanchonete que tinha, eu falei, ah, eu preciso perguntar, porque eu não sei ainda onde que eu estou, né. Fui perguntar para ele, ele que estava lá. Aí ele falou, ó, você vai por aqui, por aqui, por aqui. Eu falei, tá, mas me explica de novo, que eu não estou entendendo. Ele me explicou, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, muito simpático ele, né. Falei, se eu achar, eu volto para comer alguma coisa. Aí eu fui e deu tudo certo e voltei. Aí na hora que eu voltei, ele fez o lanche para mim e a gente começou a conversar, conversar. E ele aí, puxando assunto, achou, não sei o quê, mas o que é e tal. E alguma, eu estava passando por algumas coisas, ele foi me orientando, conversando comigo. E a gente foi, ele pegou o meu telefone e a gente foi se conhecendo. Quer dizer que tudo começou num sanduíche. Na verdade, num pastel. De carne ou de queijo? Mais frango. Ó, tá vendo? Não está acertando uma, hein? É, a coisa está... Veja que interessante a história deles. Ela parou para tirar uma informação, depois voltou, os dois conversaram e ali nasceu já o sentimento? Não. Ainda não? Não. Aí ele me ligou, né, a gente ficou quatro horas no telefone, no mesmo dia ele me ligou. Aí a gente ficou quatro horas no telefone conversando o mesmo assunto que a gente começou na lanchonete dele. E a gente foi, no decorrer dos dias, ele foi me ligando, me ligando, até que um dia a gente marcou para se encontrar e se conhecer melhor. E como que foi se desenrolar aí, Vinícius? Olha, Márcia, a gente começou... Eu queria... Já tinha vindo de uns relacionamentos frustrados, já tinha sido casado. E eu queria uma pessoa que durasse a vida toda, que fosse uma pessoa para a vida toda, na verdade, né? E eu conheci ela, era uma pessoa educada, uma pessoa bem na dela, e isso daí me atraiu. Eu gostei do jeito dela, bem simples, bem na dela, retraída. E a gente começou a conversar, tanto que ela falou que foi quatro horas de telefone, porque não pintou nada, né? Imagina se pintasse. A gente começou a conversar, a gente começou a se entender direitinho, e daí pintou. A gente começou a se gostar. Ah, mas peraí. Você voltou na lanchonete para comer o pastel sem nenhum interesse no Vinícius? Na verdade, eu estava com fome. Eu voltei porque eu estava... Fazia muito tempo que eu não tinha comido pastel, ele falou que tinha. Falei, ah, então eu voltava a comer o pastel. Mas não foi por interesse dele. Não foi? E quando você viu ela voltando, você achou que tinha rolado alguma coisa? Olha, da minha parte, eu falei, pronto, é ela. Já na hora, sim? Na hora, já tinha dentro de mim já aquilo, aquela certeza, né? Que é ela. Essa é a mulher. Você estava sozinho? Sozinho. Eu já tinha sido casado, já tinha feito... já tinha sido casado com uma moça, né? Tanto que eu tinha um trauma, vamos dizer assim, de casamento. Já pelo que as pessoas aí foram, retratam, que casamento não presta. Então, para mim, era uma instituição falida, né? Na verdade. Então, eu tinha esse histórico já de gostar e a pessoa não corresponder. E assim foi. Então, nesse casamento, sofri bastante. Sofri muito porque eu usava drogas. Então, ela era uma pessoa que, querendo ou não, não me respeitava. Então, chegou até o ponto, às vezes, de fato, de eu apontar arma para ela e falar, ó, se você me largar, eu vou te matar. Que isso. Ou se você for embora, eu me mato. Você que escolhe. Então, foi assim que chegou à conclusão de que, para mim, já estava desgostoso. Quanto tempo você ficou nesse relacionamento? Fiquei um ano e quatro meses nesse relacionamento. Foi rápido, né? Foi rápido. Mas torturador. Torturador. Torturador muito. Porque eu sofria muito, mas eu não expusia aquilo. Ele não colocava para fora. E quando eu colocava, era o extremo. Às vezes, a pessoa olhava para outra pessoa e ficava com aquele ciúme doentio por dentro. Aquele ódio. E aquilo ia atraindo mais e mais pensamentos ruins. E nisso, quando eu ia conversar, eu já ia com ignorância, já ia com valentia. Às vezes, brigava, batia. Era assim a situação. Estava desacreditado mesmo, né? Totalmente. Thaís, fala um pouquinho do seu passado agora. Então, o meu passado, eu não conseguia gostar de ninguém. Não conseguia me afeiçoar a ninguém. Nem gostava, nem me apaixonava, nem interesse eu tinha. Eu acho que eu era muito frígida, muito, assim, o coração muito gelado. E os rapazes que se aproximavam de mim, eu acabava tendo repulsa por eles. Então, assim, ou eu o levava para a amizade, ou eu levava na repulsa. Me afastava, não queria nada. Você nunca gostou de ninguém? Nunca. Nunca teve uma pessoa, assim, que fez o seu coração bater mais forte? Não, assim, teve um rapaz de infância, né? Que, na verdade, eu não gostava dele. Eu achava, assim, ele bonitinho, porque ele era vizinho da minha avó. E a gente foi criado junto. A gente chegou até ter uma coisinha de adolescente, mas aí não deu certo, assim. Por a gente ser quase família, né? Porque ele é vizinha da minha avó. Aí não deu certo. Só que aí, dele eu nunca gostei. De gostar, me apaixonar, sabe? Me entregar ao sentimento, nunca. E eu me achava muito frígida. Tanto que os meus parentes falavam que ou eu era lésbica ou eu ia ser freira. Sério? Porque eu... De tanto que você não se importava. Não, sempre me importei em estudar, nunca me importei em namorar. E os outros sempre me cobrando ali. Ah, não, você precisa namorar, você já está na idade. Mas não quero agora. E hoje, olhando para trás, você atribui isso a quê? Essa sua dureza? Primeiro que uma raiz, né? Provavelmente eu me frustrei por causa dos relacionamentos do meu pai com a minha mãe, do relacionamento deles dois, que não deu certo. E eu fiquei meio que na retaguarda com homens. Eu imagino o trabalho que você não teve, hein, Vinícius? É, caçula, né? Ela é a caçula, então ela deu bastante trabalho. Porque, na verdade, ela só foi gostar de mim, né? Aham. Foi o primeiro namorado dela. É, mas também foi um troféu, né? Realmente. Eu fui o primeiro que ela gostou realmente. Porque os relacionamentos dela, como a gente conversava, eu durava um mês, uma semana, quando ela conhecia uma pessoa, mas não passava disso. Mas ela foi gostar realmente de mim. É. E ali, ela, por ser o primeiro, então, ela tinha uma certa maturidade, ela tinha uma certa inocência, infantilidade. E isso prejudicava muito. E aí nós entendemos o porquê que muitas pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, ficam desacreditadas da vida sentimental. Primeiro, tomando como exemplo o caso do Vinícius, que depois de um fracasso tão grande como esse no casamento, ele ficou desacreditado. Achou que o casamento era uma instituição falida, né? E, por um outro lado, a Thaís, que nunca se importou com a vida sentimental. Será que isso não acontece com você? Será que não é por isso que até hoje não aconteceu a sua vida sentimental? Ou por causa de uma decepção? Ou porque você também não liga ou não se importa? Vou dizer uma coisa. Quando a pessoa, ela tem dentro de si a decisão, e ela toma essa decisão, que a decisão está com cada um. Não adianta você ficar esperando que aconteça aquilo que parte de você. É uma lei da física. Toda ação produz uma reação. E nessa atitude que você toma de querer ser feliz e de buscar essa felicidade, de buscar pelo seu casamento e buscar a mudança da pessoa, então você alcança. Thaís, vocês namoraram quanto tempo? Um ano e sete meses. Depois que se casou, dentro, no início do relacionamento, do casamento, houve problemas entre vocês? Muitos. Muitos. Muitos problemas e eu guardava para mim, para não haver atrito. E aí, onde era pior, né? O que foi pior? Bom, eu ter guardado, né? Porque se eu tivesse exposto, tivesse falado para ele, a gente tivesse conversado, mesmo que tivesse entrado em uma discussão... Faltava comunicação. Isso, faltava comunicação, diálogo. Porque ele não falava comigo, nem falava com ele. O que ele fazia que entristecia você? Me desprezava, dava vazão ao que os outros falavam, tinha dias que ele chegava em casa e falava, olha, fulano de Itá falou isso de você e ele não queria saber a minha... A sua versão. A minha versão. E já descascava o coco. Que negócio era esse? É, a gente tinha essa dificuldade, né? Porque por a imaturidade dela e minha também, ela buscou tomar essa atitude de querer investir também e a gente tinha essa dificuldade muito, muito grande no começo, que era a de expor o que a gente estava sentindo, o que a gente estava passando no momento. Você foi botando, tá? O que você faz tudo debaixo do tapete? O tapete ficou cheio de onda, né? Muita onda. Cheio de lixo, de sujeira. Muita sujeira. Porque você não expressava o que pensava. É assim, e no começo, até no começo do namoro, só que eu não dava muita importância. Mas quando nós casamos, isso já começou a me incomodar muito. Ele queria que eu fosse perfeita, a bonequinha, que eu sempre fui muito espontânea, muito simpática, muita amiga, muito dada, vamos dizer assim, né? Sempre alegre. E ele não queria, ele queria que eu fosse uma menina mais reservada, mais séria, mais daquele jeito que ele imaginou na mente dele. Quer dizer que o que se chocou foi a diferença de personalidade, né? Isso, muito. Exatamente. Eu tinha uma personalidade muito forte. e ao invés de olhar para os meus defeitos, eu olhava para ela e falava, na minha mente, eu não falava nada para ela. Na minha mente, eu olhava e falava assim, não, ela tem que mudar esse jeito, ela tem que ser mais na dela, ela tem que ser mais séria, ela tem que ser uma pessoa mais centrada. E quando surgiu uma oportunidade, um erro dela, eu botava para fora, mas botava mesmo. Entendi. Falava com grosseria, estourava. Essa era a dificuldade. Vocês buscaram ajuda na aula presencial? Eu fui primeiro. Eu busquei, porque assim, eu busquei quando nós namorávamos. Na verdade, quando a gente nem começou a namorar. Eu busquei porque eu falava assim, ele está começando a gostar de mim. Então, eu preciso curar isso, eu preciso sarar isso. E isso, eu não posso pôr debaixo do capete. E era aquele desinteresse que você tinha pela vida sentimental, né? Isso, exatamente. E aí, eu fui procurar ajuda, onde encontrei pessoas que me ajudaram, e muito. E com o casamento também, depois do casamento, eu também continuei. E lá eu consegui também conciliar isso. Porque assim, no começo, tudo é difícil. No primeiro mês, lindo, maravilhoso. Mas depois, começa a gringolar o negócio. É porque as pessoas casam com aquele sentimento, aquela expectativa de tudo lindo e perfeito, né? E aí, quando começam as diferenças a incomodarem, deixa aquilo virar uma coisa gigante, enorme, né? E é uma nova fase que ninguém está preparado. Não tem como um solteiro estar preparado para uma nova fase de casado. Então, os ajustes são necessários no decorrer de todas as fases da nossa vida. Quer dizer que o relacionamento foi recuperado na terapia do amor. Foi. No namoro, eu escutava, na terapia do amor eu escutava. Porém, assim, eu não estava madura o suficiente para colocar em prática. Eu não conseguia. Aparecia um bloqueio em mim que eu não conseguia. Onde eu procurei pessoas que falaram, ó, você tem que mudar isso. Se você não mudar isso, você vai casar e vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Então, aí, eu fui mudando já no namoro. E ele foi percebendo. Quando a gente casou, os problemas mudaram também. O namoro é uma coisa. É, um casamento novo, novos problemas, né? Hoje, você também mudou, Vinícius? Sim, sim. Mudei bastante. Eu vi a mudança nela e foi estrondosa essa mudança. Porque ela tomou uma atitude, eu falei, não, essa mulher realmente é. É ela que eu quero, é ela que eu preciso. E a gente começou a se unir. De uma forma que ela começou a colocar os defeitos, né? No papelzinho. Foi até bacana isso. É engraçado. E eu coloquei os dela e ela colocou os meus e a gente começou a ter um começo de diálogo, né? Legal. Antes não havia isso. E hoje vocês estão felizes. Muito felizes, graças a Deus. Se ajustaram. Sim. Como que você define a terapia do amor, Vinícius? A terapia do amor, pra mim, ela é essencial. Foi como a Daniela disse, que o jovem não está preparado. A pessoa que é a primeira vez, ela tem que ter uma estrutura. Muitas pessoas lá fora, um pé nisso. Ela quer ter um relacionamento, ela quer ter um casamento bacana, só que ela não quer pagar o preço. Ela não quer fazer a parte dela. Quer dizer que valeu a pena essa luta, essa busca, esse investimento, né? Com certeza, com certeza. E essa agressividade que você tinha, você se libertou? Com certeza. Completamente? Completamente, completamente. Eu quero agradecer. Obrigada. 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 Obrigada.